Gotinhas que aliviam a irritação, um hábito comum quando o tempo está seco. E foi com a ajuda do colírio que esta empresária curou uma alergia. Foi há uns oito anos atrás, eu tive um problema de alergia durante o inverno. Então eu procurei o médico e ele me receitou esses dois colírios. O produto é vendido nas farmácias. A fórmula mais simples e indicada para infecções por virose. E a que contém antibiótico, que precisa de receita médica, é para combater problemas causados por bactérias. Exigência firmada desde maio deste ano pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quem vender o colírio sem o documento pode ser autuado. Desde que comprove que foi vendido sem a receita médica, a fiscalização pode vir e descobrir, né, e pode ser autuado. O jornalismo da TV Paranaíba resolveu fazer o teste. Um produtor foi a três farmácias de Uberlândia tentar comprar colírio com antibióticos, que exigem receita médica. As marcas são Florate e Tobrex. Na primeira farmácia, a atendente oferece um medicamento que não precisa de receita. O produtor pede um mais forte. A atendente de um outro estabelecimento exigiu a receita e, como não foi apresentada, ela não vendeu o produto. O balconista da terceira farmácia também ofereceu um colírio, que não exigia recomendação médica, mas depois acabou cedendo ao pedido do cliente sem a receita. Uma pessoa que estava com ele ainda alertou para o perigo que o medicamento pode oferecer. Especialistas alertam para o risco do uso de colírio sem recomendação médica. A pessoa pode ter a visão comprometida e desenvolver glaucoma e catarata. Os colírios hoje, que possuem o antibiótico na sua formulação, então eles estão também dentro daquela legislação que proíbe a venda sem a receita médica. E há necessidade de uma receita com dados próprios para essa aquisição e a retenção de uma cópia na farmácia. Então os colírios com antibióticos também estão na mesma situação do que os antibióticos normais. Obrigado. 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 Obrigado.